Quando eu falei do, passa a bola aí filho, quando eu falei do Gabigol, que foi uma, eu fiquei sabendo sobre isso, até naquela conversa do Mano e também do Gil ali, né, isso deu sequência, né, o Gabigol mostrou uma foto e que virou uma repercussão, uma polêmica assim, enorme, por culpa dele, certo? Era a intenção, né? Desnecessário, desnecessário, o Gabigol, todos nós, a gente tem que beijar os pés do Zico, a unha do Zico, como disse o André Rizek ontem no Seleção Esporte TV que eu tava assistindo, você tem duas libertadoras, o Zico, mesmo se não tivesse um título, ele já é maior que você, em todos os aspectos, é desnecessário isso, Mas também, queria acabar com o Gabigol por causa disso, também acho que não tá certo, agora, colocar o Zico como libertadores, aí você não colocou o maior artilheiro da história do Flamengo, Zico, o maior artilheiro do Maracanã, Zico, o maior ídolo do Flamengo e de todos os clubes, Zico, então, não precisava de uma coisa tão desnecessária como essa, Veloso E faltou uma taça ali no colo do Zico, né? Mundial, né? Que ele fez gol, né? Mundial que ele decidiu, ele foi campeão Contra o Liverpool, se eu estiver errado As duas taças do Gabigol se comparado com a Libertadores e o Mundial Ah, desculpa, Veloso, que por sinal, pra essa geração, vem pra mim aqui, essa geração nova de comentaristas e de todo mundo, a gente que é mais velho, o Liverpool perdeu dois títulos mundiais pra nós aqui, pra nós que não somos europeus, perdeu pra quem? São Paulo e Flamengo É, só pra deixar bem claro, tá? O Liverpool, que, não sei qual foi o último título que teve o Liverpool, vocês lembram? Foi o título do Flamengo, ganhou o Mundial também, ganhou a Champions A Champions, ganhou a Champions É Então, eu acho que o Gabigol não pode entrar nessa aí, não pode entrar porque o Zico também é uma bandeira do Flamengo e do futebol brasileiro, né? O Zico representa uma geração, a nossa geração, que teve no Zico um grande ídolo, né? Pô, tá bom O Gabigol tem o seu tamanho Mas não precisa disso, né? Não precisa disso Desnecessário Eu acho que cabe aí pro torcedor, cabe até pra imprensa, pros meios de comunicação, mas o Gabigol não pode entrar nessa, não, até porque o Zico realmente é maior que ele E outra coisa, né? Tem, existe personagens de clubes que eles são incomparáveis, você não pode, é... De cada ponte, não dá Você não, você não pode... Guarani, Careca, não dá É difícil... Corinthians, Rivelino, não dá Dificilmente você vai falar de Flamengo... Palmeiras, Edmir da Guia, não dá Santos, Pelé, não dá Difícilmente... Fluminense, quem, pra vocês? Fluminense... Pra mim, Rivelino de novo É, eu entendi Mas tudo bem, você tem o casal... Casal... Tá, sabe, São Paulo, Roberto Dias Vocês molequeados não sabem nem quem foi o Roberto Dias Vocês não sabem nada de bola Existível Botafogo, Garrincha É, são incomparáveis Não pode se comparar com ele Não pode, cara Não dá Você falar sobre Flamengo e não falar de Zico Vou falar uma coisa de mim Eu Vamos colocar hoje o meu negócio aí Eu não sei quem fez isso Foi uma coisa mais bonita que fizeram na minha vida Futebolísticamente falando Não foi... Eu não sei quantos minutos são Você tem que falar Então, você tem que me falar o tempo A gente... O cara fez uma coisa assim Que eu chorei ontem em casa Que eu recebi de muita gente Fiquei emocionado E eu falava assim Não é possível que eu fui tão burro De não ter me dedicado Como eu me dedico como apresentador e comentarista Como eu me dedico como pai hoje Como irmão, como filho Pô, por que que eu não me dediquei como jogador de futebol Pô, Gabigol Esses caras aí Eu botava tudo no bolso, irmão Mas tudo no bolso Aí é o seguinte Tem pessoas que são incomparáveis Não dá pra comparar Eu, por exemplo Com o Luizinho Polegar do Corinthians Cara Eu não sirvo pra limpar a bota do Luizinho Cláudio Cristóvão Pinho Eu não sirvo pra limpar a bota deles Rivelino Eu não sirvo Mas pra história Eu Pra aqueles mais novos hoje Eu sou um dos melhores Mas eu não sirvo Pra limpar a bota deles Só que é o seguinte Só que os caras de hoje Não limpam a minha E que eu já fui analisor Para o Luizinho Certo